olha só o tamanho dessa barca monstruosa gente que que é isso três quilos e meio da comida japonesa comer tudo 500 a fala gente boa bem vindo ao canal do casal nascimento eu sou a Ana e eu sou o Julio e hoje estamos onde estamos no Kotsushi aqui na Pompeia o endereço vai estar na tela para vocês e vai ter desafio e também ah eu vou experimentar algumas coisinhas porque chegou o desafio para o Julio que eu vou mostrar já para vocês já viram na Thumb aí e eu fiquei com muita vontade que as coisas estão muito bonitas por aqui demais então deixa o like e bora para o vídeo e olha só essa mesa bonitona que chegou para gente e é assim que ele chega no rodízio para você claro que vai vindo aos poucos né se começa pela entrada aí vem os fritos e aí vai vindo e você também pode pedir o que você mais gosta mas a gente sempre pede a mesa cheia para mostrar várias opções para vocês e aqui nem tem tudo porque tem ainda yakisoba tem o misushiro e um monte de coisa que a gente nem pediu que vocês já sabem que tem todo o rodízio japonês tô aqui com a minha colinha na mão porque eu achei muito legal os valores aqui ó o almoço de segunda a sexta R$76,90 por pessoa é um valor muito legal e aí no jantar ele sai por R$92,90 sábado domingo e feriado e tem um especial que todos os dias todos os horários são 109 reais tipo são valores bem legais eu já tô louca para começar a comer porque o cheiro aqui tá muito bom olha só o que chegou para mim olha o tamanho desse temaki gente que delícia vamos fugir do padrão e já que eu comecei no temaki eu vou agora pegar esse aqui ó que é tipo um hot roll de temaki um eu amo isso aqui faz tempo que eu não acho nenhum restaurante o Julio vai enfrentar um desafio com uma barcona na verdade são duas barcas é uma em cima da outra e vai ser fácil viu porque tá muito gostosa a comida aqui hoje fritura sem óleo o salmão tá fresquinho tipo porque não temaki lá muito fresco muito bom bora provar ficou bem molhadinho agora um bom aquele tem pimenta não vou não vou só falar não é forte não tem nem gosto de pimenta tem nem ó lá estão me enganando falando que é fraquinha vocês vão ver eu fazer careta agora gente esse aqui é uma invenção da casa é uma massa de pastel bem fininha e aí tem salmão quentes a não é cani né tem cani também e tem uma geléia de pimenta vamos ver é fraco mas eu pediria sem pimenta porque eu realmente não gosto de pimenta assim também gosto bastante com o limãozinho flambadinho com couve muito bom o diferencial deles também que aqui tem casquinha de siri hum 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 nossa tá muito bom tá bem temperadinho mas eu vou continuar comendo aquele meu temaki gigante enquanto isso vamos começar o desafio do júlio chegou em júlio nosso cara 3 quilos e meio veio caprichada tô quase eu fazendo o desafio no lugar do júlio olha isso e aí enio acha que ele vai dar conta ou não? vamos ver né o meu outro é teu esse aqui esse tá maior e aí júlio tem que ser maior né meia hora aí né e é isso galera a barca está aqui na mesa 3 quilos e meio de muita comida japonesa e tá com uma cara muito boa aqui que eu tô vendo vários joe é o que eu mais gosto tem uramaki aqui também tem sushi sashimi tem sashimi de polvo aqui também que é uma delícia muito bom já tem os doces aqui separadinhos também agora vamos começar esse desafio e é o seguinte o quanto sushi me desafiou eu come essa marca dupla em até 20 minutos para ganhar 500 reais eita desafio vai ser puxado aqui mas eu tô no foco tô na fissura aqui para comer muito então vamos para cima e ganhar esse dinheiro aí além de mais e como é uma marcona monstruosa olha só o pessoal não tem dó no meu furinho comendo olha o tamanho disso aqui esse é uma sabe que eles me deram loucura mas tá aqui né poder usar caso não seja necessário mas ainda bem que não faz parte do desafio é só para caso eu precise provavelmente não porque eu vou comer rápido FOME E são 159 peças gente tchau começou com fome ali sim você acha que vai perder os 500 reais ou não? vamos ver hein alegrando né você já acompanha o canal vai ou não vai? vai vai ta bem macio ta bem fácil comer se comer tudo ele ganha 500 reais ó já deixaram o dinheiro na minha mão para dar sorte anuncia vamos aproveita o quem o o o o o o O que é isso? O que é isso? Você comeu a barca de cima em 4 minutos Muito bom O vinho Esse aqui já foi Deixa o assabro aqui Simbora Já sujei O que é esse molho aqui? Ervas Muito bom com o molho de ervas Galera, só vem conhecer Tá muito bom Agora, querida, o que a gente mais gosta é quando começa a fermentar o rodízio japonês Hot roll Hoje é o que menos gosta Eu quero cru Quer o que? O que é o vinho? Que história é essa? É, é, é Só o rabinho Deixa eu trazer pra cá Passamos doce, gente Rebazaninha com chocolate Tem de goiabada e tem de maracujá 15 minutos, tem só 5 minutos Vamos acabar em 16h30 Só pra degustar um pouco Acabar Mais um aí, galera Concluído O cara é monstro mesmo, hein? Aí sim, pança cheia e dinheiro no bolso Melhor coisa Ele é comida de qualidade, hein? Parabéns mesmo Muito bom E é isso, galera Terminado em 16 minutos e 30 segundos Foi maior do que uma barca que eu fiz anteriormente Então, teoricamente, é mais difícil Mesmo assim, foi um minuto só de diferença pra meio quilo a mais Tô feliz demais Vale a pena conhecer esse lugar top Que tava muito bom E aqui tem mais 4 vídeos super legais pra você maratonar esse canal Tchau